Olá pessoal de casa! Eu sou a Deise e está começando mais um Tudo Tintim por Tintim com o Centro Culinário Tia Marlene. E hoje a gente está trazendo para vocês uma técnica que está super na moda, é muito legal, que é a renda. Está sendo usada em bolos. Hoje aqui eu estou com a Raquel. Tudo bem, Raquel? Tudo bem. Raquel veio pela Arcolor aqui trazer essa técnica para a gente e ela trouxe uma coisa bem diferente, gente. Olha que bonitinho. Ela fez um bolo, parece um ovo de Páscoa, mas não é um ovo de Páscoa, é um bolo. E é um bolo que está todo decorado com renda, para mostrar como é flexível esse produto novo. Pode decorar cupcakes, pode decorar docinhos, né Raquel? Chocolate também. Com infinidade de coisas. Em bolos de casamento fica muito bonito usar a renda. A gente pegou aqui emprestado também um bolo de renda que eu vou mostrar para vocês, da Simone Lucena, que também é professora aqui da loja, dá muitas aulas pela Celebrate. Um bolo bonito, lindo, todo feito com renda em preto e branco. Vocês vão ver agora, conferir. Está bonito, né Raquel? Está, está muito bonito. Está muito bonito. Uma renda muito bonita. Então a renda é um material que está super na moda, é diferente de usar e a Raquel vai contar para a gente todos os segredinhos de como utilizar hoje. Vou passar para vocês os materiais que a gente vai estar utilizando. A gente vai estar utilizando aqui a renda flex, que vem nesse potinho aqui, com 100 gramas de renda flex, 80 ml de água e corantes a gosto. Dependendo da cor que você quer estar utilizando, a gente tem aí muitas cores de corantes Arcolor que você vai estar utilizando junto. Na decoração, a gente vai utilizar tapetes de silicone, que são esses aqui. Na verdade tem vários modelos, aqui a gente está com dois. Esses aqui são da Celebrate, que são bem bonitos. Você vai estar utilizando também o pincelzinho. Esse aqui é um pincel número 384 da Condor, ele é sintético, ele não solta pelos. Vamos estar utilizando tesoura e espátula para poder esticar na renda. É isso aí, Raquel. Como é que a gente começa? Como é que a gente faz essa misturinha aí para fazer esse trabalho tão delicado? Eu começo a estar colocando. Eu preciso estar pesando a mistura da renda. É sempre bom usar uma balança de precisão, né, Raquel? Sim, é muito importante. Tá. Então, lembrando aí, a gente vai usar 100 gramas de renda flex para 80 ml de água. Se quiser fazer metade, 50 gramas, tranquilo. Desejado. Só fazer a proporção certinho e vai funcionar. Isso. E essa receitinha está no potinho, não tem erro, né? É, só seguir o modo de fazer, preparo que está certinho. E a água. Tá. E o corante, na quantidade. Ah, nesse momento eu já misturo o corante. Já misturo o corante. Tá, esse é o corante gel, que é o mesmo que a gente usa para pasta, para glacê, né? Isso, isso. O corante que se usa para tudo. Uhum. E a gente tem muitas cores aí. Como a gente mostrou aquele bolo, a gente tem aqui o preto. E agora eu só preciso mexer com um garfo. Tem que ser com um garfo, né? Nada de mexer em batedeira, nada disso. Não tem necessidade. Eu posso estar preparando a quantidade que eu precisar. Uhum. E nem mexe muito para integrar bem, né? Não, só o suficiente para estar saindo no preparo. Já está pronta a nossa mistura. Gente, muito fácil. Muito fácil. Bem prático. Tem receita por aí para fazer, né? Mas eu acho que esse produto facilita muito, né? É, ele veio justamente. A gente trabalhou para desenvolver, para facilitar o trabalho. Uhum. Aqui eu vou precisar estar espalhando. Então tem dois meios que eu utilizo. Ou uma espátula. Para estar aplicando a tradicional. Que a gente utiliza com a pasta. Porque eu tenho que preencher todos os espaços. Tá, isso é importante. Senão você vai ficar com falha, né? Fica. Fica com defeito. E aí a hora que tirar a renda vai estar com defeito. Ou eu uso uma espátula maior. Que aí eu já consigo passar ela certinha por tudo. E você que gosta de misturar artesanato aí com culinária. Aonde mais que a gente pode aplicar essa renda? Aqui você aplicou no ovo de Páscoa, né? Por exemplo. Dá. Porque isso não é um ovo de verdade, hein gente? Isso aí é um bolo, né? É, foi estar recheado e coberto com a chocopasta. Ela cobriu com chocopasta. Olha, ele me enganou direitinho. Quando eu vi hoje de manhã eu achei que era um ovo de Páscoa. Mas você poderia decorar o ovo de Páscoa, né? A cor é para isso mesmo, né? Essa é a intenção. Até aproveitando para falar aí da chocopasta. É gostosa, né? É gostosa. O sabor é muito bom, né? É. Lembra bem o chocolate. Lembra bem o chocolate. Parece chocolate. Muito legal para cobrir bolo, né? Muito legal. E ali, aquele coelhinho você fez ele com a massa de flores? Eu fiz com a massa de flores, a coelhinha. Para o pessoal de casa que não conhece, qual que é a diferença da massa de flores para a pasta americana? A massa de flores, ela é mais consistente, ela é mais firme. Então ela vai me dar um trabalho. Ela tem uma sustentação melhor. Ela é especificamente para flores e para modelagem. Então permite que ele pare, que ele sustente melhor a própria estrutura dele. Ah, ele fica mais firme. Fica mais firme. É, para flores, as flores delicadas você precisa, né? Precisa de um trabalho super fininho. Tá. Agora daqui, depois de aplicada a renda, vai para o forno bem baixo, de em torno de 100 a 110 graus. Ele vai ficar em torno de 8 a 10 minutos no forno. E só aproveitando uma perguntinha, qual que é o rendimento dessa renda flex? O rendimento da renda, ela vai render um pote desse, rende 4 tapetes desse. 4 tapetes cheios. 4, rende bastante. Porque eles são fininhos, então a hora que você prepara, você já percebe que ele rende bastante. Quer dizer, tranquilamente faz um bolo de casamento, um bolo grande, né? Com ela. Então agora aqui eu coloco e levo ao forno. Precisa ser uma assadeira baixinha assim? Melhor, porque aqui vai circular melhor o ano. Ah, certo. E agora vai para o forno a hora que ela estiver sequinha. Aí a gente vai estar fazendo um trabalho do laço e dando outras ideias. Ótimo. Então enquanto você leva para o forno, eu vou mostrar para o pessoal de casa uma revista muito bonita da editora Casa 2. Gente, eu vou mostrar para vocês hoje a Cake Design Especial Casamentos, tá? Por que eu estou mostrando ela hoje? Porque a gente está falando de renda. E como a renda está super na moda, eu vou mostrar para vocês que aqui também tem vários bolos de renda, além de outras ideias. Editora Casa 2 tem as revistas Cake Design, que são revistas fantásticas, maravilhosas para você ter ideias. Eu vou mostrar aqui algumas ideias. Essa aqui não é com renda, mas eu achei muito linda. A gaiolinha está super na moda também, as gaiolas, os passarinhos. E eu queria mostrar para vocês que eu achei um bolo muito bonito aqui. A gente tem aqui outros bolos feitos com renda. Deixa eu mostrar aqui. Vamos folhando um pouquinho a revista para vocês curtirem um pouquinho o que tem aqui dentro. Então ela é como se fosse um livro de ideias. Vocês conseguem aproveitar muito bem para tirar ideias e fazer bolos, não só de casamento, de bodas, de 15 anos. E olha esse bolo aqui, que lindo, gente. Todo feito com renda, todo branquinho, naquele padrão casamento mesmo. Esse aqui é da Nininha Cicriste, que é super conhecida aí, boleira conhecida em São Paulo. E sempre grandes profissionais que fazem todas as revistas Cake Design da Editora Casa 2. É uma revista assim muito bonita, dá muitas ideias, né Raquel? Você não vai me deixar mentir, né? Ela dá muitas ideias para quem faz bolos. Olha só que bonita aqui a combinação, o amarelo destacou bem aqui em cima do branco. E a gente tem mais renda aqui, gente. Deixa eu chegar nas rendas para mostrar para vocês. Estamos chegando. Olha quanto bolo bonito, gente. E no final dessas revistas, você sempre tem receitas também. Tem receitas, dicas de como fazer, catálogo dos profissionais. Olha esse daqui, esse aqui não é com essa renda que a gente fez, mas está também muito bonito. Uma renda aí com aquela carinha de, aquelas rendas feitas à mão no Nordeste. Está muito lindo, né? Olha esse, gente. Também aqui utilizando a renda só na borda, combinando com as flores. Então, isso aqui é para mostrar para vocês aí que as rendas estão super na moda. Isso aqui não é com rendas, mas está uma graça também a mistura de cores. As rendas estão super na moda. E a Editora Casa 2 está sempre trazendo o que está mais na moda dentro do mundo da confeitaria. Então, você tem a Cake Design Casamento, tem várias Cake Designs que estão aí no mercado para você colecionar. Você pode comprar aqui no Centro Culinário Tia Marlene. Vai aparecer aí na telinha de vocês o site, telefone, inclusive na loja virtual. Vende também as suas revistas. E você pode comprar também diretamente com a Editora Casa 2 e é o www.casadois.com.br. Vamos voltar, Raquel? E aí, será que ficou pronta a nossa renda? Já, já está pronta. Vamos lá, gente. Ficou quanto tempo? Dez minutinhos no fogo, né? Dez minutinhos. Fogo baixo, como você tinha falado, né? E aí ela vai ficar mais durinha, mais firme, é isso? Vai ficar sequinha. A hora que ela começa a soltar, ela já está no fogo. Certo. Para destacar. Uma bancadinha bem limpinha, né? E tirando com cuidado. Ah, legal. Para não quebrar, né? Eu posso pegar para ver? Ela fica flexível? Fica. Olha, gente, que legal. Ó, pessoal de casa, ela é bem flexível. Ela parece mesmo que você está mexendo no tecido. É. Muito legal. Muito bacana. Então, eu destaco as minhas rengas. E agora eu refei tudo. Ela pode ser cortada. E agora você vai mostrar para a gente como é que faz aquele lacinho ali, certo? Vou estar fazendo o laço. Tá. Você vai cortar a partezinha do meio para poder fazer o fechamento do lacinho. Aqui é o pedacinho que eu usei, a tirinha para usar a lateral dele. Certo. Ah, e aí você aproveita tudo. Aproveita-se tudo. Aqui eu passei o centro do laço e depois eu fiz a montagem dos laços. Legal. Para o lado do avesso, eu necessito passar um pouquinho de água. Então, aqui ela só vai precisar de água para colar. Por isso que a gente precisa do pincelzinho, né? Precisa do pincelzinho. E só um pouquinho mesmo para dar o contato. Ah, que interessante. E aí você faz o laço, a voltinha do laço, no tamanho que você acha a leitura. Não, é o tamanho necessário. Passo na outra extremidade e vou fazer a união. Tá. Uniu no meio. Novamente aqui. Um pouquinho mais de água para dar uma reforçada, né? Só para unir mesmo. Certo. E agora aqui eu dou uma franzidinha. Como se fosse um tecido. Dá uma franzida. Um tecido, seguro um pouquinho. Aí a mesma coisa aqui, eu vou passar nas extremidades. Não tem necessidade de passar mais. Não, só o suficiente. É um pouquinho só. E ela é comestível? É comestível. É gostosa? Tem o sabor de morango. Ah, é? Olha só que interessante. Não experimentei ainda. Ah, que gracinha. E como todo bom laço, eu vi que você, antes aí da gente começar a filmar, você pode deixar um rolinho de papel por dentro para deixá-la bem estruturada, deixar ela secar. Para deixar, é. Porque depois ela seca e fica bem durinha, né? É, aí ela firma e fica no ponto que precisar, na posição que eu quiser. Ah, legal. Nossa, muito legal. E tá feito. Muito bom, muito bom, muito bonita. Ensinou a gente a usar direitinho. Raquel, muito obrigada. E a Raquel dá aula aí em várias lojas pela cidade, inclusive aqui no Centro Culinário Tia Marlene, pela Arcolor, sempre trazendo novidades, sempre trazendo inovações, né Raquel? Isso, sempre inovações. Agora aqui no final do mês eu estarei aqui com uma aula. Muito obrigada, viu? Obrigada por ter vindo. E você de casa, fique aqui com a gente, porque agora a gente vai ter uma dica rápida de como usar carimbos na madeira, no artesanato. Fiquem por aqui. Pessoal, nossa dica de hoje é como trabalhar com carimbos em madeira. Então hoje a gente vai estar fazendo essa peça, na verdade, esta técnica aqui muito bonita, tá? Aplicação de carimbos na madeira. Essa peça aqui, gente, vou até tirar meu colar aqui pra vocês verem. Ela é uma peça muito legal, muito prática. É um porta-colares que em casa você pode organizar seus colares, saber direitinho o que você tem, o que vai combinar com que roupa, né? Então é uma peça muito bacana. Mas aqui eu quero mostrar pra vocês que a gente fez, pintou num amarelinho no fundo, fez um amarelinho assim esponjado e depois colocou o carimbo com rosa clarinho, os carimbos com esse cachimir bonitinho. E por fim, com o pink, a gente carimbou uma escrita. Então ficou bem bacana, bem na moda, ficou uma peça bem bonita. Mas como a nossa dica aqui é rápida, eu vou mostrar pra vocês só a técnica, tá? Então é o seguinte, pra utilizar tinta com carimbo na madeira, a gente tem que deixar a tinta meio sequinha. A minha tinta aqui, eu já tinha deixado ela esticadinha, mas ela já secou porque o calor no estúdio é grande. Então eu pego uma tinta aqui, sequinha, tô usando tinta da Camursil, que tem várias cores. O que acontece? Eu não misturo com água, estico a tinta numa bandejinha de isopor, tá? Deixa ela bem esticadinha. A ideia é deixar a tinta o mais lisa e uniforme possível. Escolho um carimbo. Esses carimbos aqui, gente, tem vários tipos de carimbo, né? Mas esse carimbo aqui, ele é o carimbo utilizado com acrílico. Então vamos dizer aqui que eu escolho esse sapatinho, eu utilizo essa base de acrílico e posiciono onde que eu quero colocar. Eu quero colocar em marrom um sapatinho e um óculos de sol. Vamos lá. Coloquei o sapatinho e o óculos de sol aqui. Vamos ver se dá pra pegar na câmera. E pressionei na minha tinta. Dá uma pressionadinha na tinta. Aqui eu tenho uma base de madeira que eu já adiantei, eu já pentei numa cor mineral. É só pressionar aqui também, gente. Pressiona e tira de uma vez que é pra não borrar. Olha só. Agora eu vou pegar com pink pra vocês verem também. É muito fácil de aplicar. Só tem que tomar mesmo esse cuidado, que é o cuidado de você esticar bem a tinta, pra não deixar ela vazar no carimbo. Então aqui eu vou colocar mais um pouquinho agora de tinta pink. Tirar um pouquinho a tinta do meu pincel. Deixa eu usar esse outro pincelzinho aqui que tá sequinho. Minha tinta pink aqui tá bem sequinha também. Vou esticar ela. E é claro que os carimbos, gente, são tradicionalmente usados no papel. Aí no papel eles são usados com as almofadas de carimbo, que já vem com cor. Dá pra fazer muita coisa legal também no papel. Mas a ideia hoje é a gente dar uma dica rápida diferente e aproveitar os carimbos na madeira também. Então olha, eu estiquei um pouco de tinta aqui. Espero que ela não seque tão rápido aqui, por causa do nosso estúdio, do calor do estúdio. Deixa eu ver o que a gente pode colocar aqui. Vamos colocar um colar. Vamos colocar mais um sapato. E vamos colocar... Vamos colocar um batom. Pronto. Então, gente, olha. Pressionar aqui na nossa bandejinha de isopor com tinta pink. Pressionar aqui o carimbo. Pronto. E aqui você pressiona também. O legal dessa técnica do carimbo com acrílico é que, por exemplo, se você tem um carimbo de letras, você pode montar um nome, você pode montar uma coisa escrita. Eu podia ter colocado um pouquinho mais de tinta, mas olha só como fica legal. E foi essa técnica que a gente utilizou pra fazer essa peça aqui, né? Do jeitinho que eu expliquei, carimbando por baixo, com rosa, carimbando em cima com o pink. Muito fácil de usar. E aqui, gente, tem um pouquinho... Deixa eu mostrar a variedade de carimbos que tem pra vocês. Então, vocês têm os carimbos de acrílico. Aqui no Impório do Artesanato, a gente tem coisas importadas. Tem esses carimbos maravilhosos da Toque Cree. Tem esses carimbos de madeira, que são os tradicionais. Então, tem muita opção de carimbo pra vocês utilizarem na madeira. Dá pra fazer peças maravilhosas. Aproveitem. Nosso site é o www.emporiodoartesanato.com.br E o telefone é o 3721-6984. Temos aulas, temos muito materiais. Venham conferir. E o nosso Tudo Tintim por Tintim de hoje fica por aqui. Até a próxima semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri